Recife é festa, recifolia Você faz parte da minha alegria Recife é festa, recifolia Esse teu jeito é que me contagia Recife é festa, recifolia Você faz parte da minha alegria Recife é festa, recifolia Esse teu jeito é que me contagia Bate meu coração Tô descobrindo a vida Bate na palma da mão Sou louco por você Seja na beira do mar Vou a viagem, ó linda A gente vai se encontrar Transando em Tamaracá Olha a quebrança! Recife é festa, recifolia Você faz parte da minha alegria Recife é festa, recifolia